A proteção da pessoa idosa, envelhecer com dignidade, foi tema do primeiro fórum promovido pelo Polouro da Terceira Idade da Câmara Municipal do Porto Novo, alusivo ao Dia Internacional do Idoso, que se assinala no próximo dia 1 de outubro. O evento que teve lugar no Salão Nobre contou com a participação de cerca de 70 idosos do Conselho do Porto Novo. O Salão Nobre da Câmara Municipal esteve completamente cheio. Idosos de várias localidades, do Conselho e da cidade de Porto Novo, representantes de instituições ligadas, direta ou indiretamente, à causa da terceira idade, participaram do fórum que, segundo a vereadora, por este Polouro, Joana Delgado, é o culminar de um sonho. Feliz de hoje a sala cheia de idosos. Idosos que não estão a trabalhar e que este amigo não vai convidar lá na casa. E nós tivemos resposta, nós temos também instituições, que estão ali também, que bem, estão ali, mas nós nesse dia, desse fórum, proteção da pessoa idosa, envelhecer com dignidade. O fórum teve como subtemas locomoção e queda, desenvolvido pela fisioterapeuta Yara Vasconcelos, e mitos e estereótipos no envelhecimento pela gerontóloga Jéssica Batista. Sobre este último tema, a gerontóloga chamou a atenção da sociedade, no sentido de evitar os preconceitos do tipo com relação às pessoas idosas. Eu me traz esse tema ali para não poder quebrar os preconceitos, de modo que não te quebrar o preconceito de racismo ou de outro tipo, uma criança que é deficiente, para não quebrar esse tema que não te usamos nos idosos. Os idosos, sim, eles têm perdas, mas eles têm ganho durante o processo de envelhecimento. Claro que também tem aquele mito que os idosos não estão associados logo à doença. Não, não é todo idoso que é doente. Os idosos também tiveram vez e voz no fórum. Eu tive 16 filhos e me tenho 60, 60 netos, menos uns netos. Os meus filhos não têm trabalho, e não têm trabalho. E esses filhos, eles que estão cozinhando a ver a mar, é para os bairros se rascar. Obrigada a Deus, obrigada a Deus. O meu lado, onde eu estou, é um sangue da casa. Minha família é uma sangue da casa. Não estou a dizer, é a comida que temos lá, que eu mesmo estou a comer pouco. Agora, aquele amor e aquele tensão, que está da gente lá. Não tem nome daquele senhor, mas aquele senhor não é a minha pele. Quem é a minha pele, a quem que damos comida para me comer, que ensinamos a trabalhar para me levar à vida. Porque aquele senhor que era próprio, a minha pele, não tratamos, é testa a data. Ainda testa a data. Não queria nem que pegue nem que me. A Câmara Municipal de Porto Novo promove o fórum sobre a proteção da pessoa idosa envelhecer com dignidade nas vésperas da comemoração do Dia Internacional do Idoso, que se celebra no dia 1 de outubro.